Hum, tá sobrando moedinha em casa mesmo, viu? Porque se for aqui em casa, cara, cada moedinha dessa é essencial pra comprar o pãozinho da manhã. Gente, as moedas virou papel, cara, como que pode a força que tem? Nossa, isso daí vai se pichar pra todo lado, cara, que loucura. Se você tiver perto, você leva um lá no olho. Esse cara decidiu que por um dia ele ia brilhar, ou seja, ele passou maquiagem em todo o seu rosto e ele brilhou durante um dia. Depois ele tomou banho e perdeu o seu brilho. Gente, esse é o maior balão do mundo. O maior que eu já vi é aquele balão de festa que usam pra enganar a gente colocando farinha pra falar que tem doce. Gente, eu tô tão ansiosa pra viajar logo. Já não quero mais. Já tô com medo de acontecer isso num avião. Que isso, gente? O avião deu uma cabalhota, viu? Quem disse que os fumantes também não tem talento, gente? Talento com a fumaça. Mas não fuma não, viu? Faz mal. Seu fumaça fica preto. E você morre com 50 anos. É isso que você quer? Não quer ver seus netos? É isso que você quer?